Vamos comentar o fato de a gente estar... Eu nem tinha reparado. Galerinha, se tem uma coisa que passou longe dos anos 80, foi o bom gosto. Não, eu tô brincando. Foi politicamente correto. Não, mano, mó da hora. Não, da hora. Você tá falando o que, velho? O visual tá mó estileira. É da hora, mas, ô Júlio, não tinha essa coisa de politicamente correto, cara. Era normal ter dançarinas semi-nuas, letras explícitas, galera, e crianças. No mesmo palco. Na época, a galera não via maldade no que era cantado, mas agora, olhando lá pra trás, a gente achou algumas letras que, com certeza, seriam vistas de maneira bem diferente hoje. Afinal, afinal, o que a Maria Chiquinha foi ver lá no mato, ela foi carpear, velho. Ela foi pegar o produto. Então, eu vou te cortar a cabeça, aí ela fala, o que você vai fazer com o resto? Aí ele fala, com o resto, pode deixar que eu aproveite. Mano, eu tinha sete anos e eu cantava isso. Venha com a gente conferir algumas letras bizarras dos anos 80. Lembrando que todas elas estão na nossa playlist maravilhosa lá no Spotify e o link aqui na descrição. Boa. Galerinha, quem aí não se lembra daquele grupo dos anos 80, Samanta e o Splimplom? Não se lembra. Bom, a gente tá aqui a caráter pra fazer um react de um clipe antigaço deles. Então, bora lá? Beijo, Samanta. O importante é não deixar de acreditar. Alguém aí já viu o OVNI? Já? Aê, Samanta! Ah, Samanta, meu Deus, o que é isso? É a mulher do Jundi? Meu Deus, não sei se é a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. É um programa infantil com umas mulheres dançando de maiô atrás. Ei, meu Deus. Vou falar, ó! Ai, bunda na tela, anos 80. Epa, é isso. Nossa, que bizarro. Olha esse croma aqui. Que isso, meu Deus do céu. Croma aqui fantástico. Esse menino ia... Ah! Que é de chuva. Aê, Samanta, hoje em dia. Samanta cresceu, caramba. Que isso, hein, Samanta. Não, pera aí. Você não se lembrou do grupo. Como é que é possível? Fica tranquilo. Relaxa. Na verdade, ele faz parte da nova comédia da Netflix, chamada Samanta. E a série conta a história de uma ex-celebridade mirim que fará de tudo pra ser famosa novamente. Tipo eu, Júnior. Tudo isso ao som de músicas originais, que são muito legais, criadas só pra série, e que vão grudar na sua cabeça. Tipo essa daí que você ouviu. Então não perca a Samanta a partir do dia 6 de julho, e ó, fica até o final do vídeo aí pra assistir ao trailer da série. Beleza? Como a gente já disse, os programas infantis da época tinham uma outra cabeça. Exatamente. E cenas de Mara Maravilha ficando de sutiã numa plateia cheia de crianças era um negócio completamente normal. Era normal as mulheres tomarem água, né, ficarem molhadas com camiseta branca. Lembra o programa do Gugu? Eu fico constrangido de ver isso hoje em dia. Aquela espinhada de água molhando pra poder ver o que tava escrito no peito das minas e molhando todas as camiseta. Eu fico constrangido. Eu ficava assistindo os programas assim, ó. Bom, um dos momentos mais infames, galera, dessa época, desses programas, foi o dia em que a Xuxa Hits recebeu a presença internacional do grupo Gillette. Ficou até mesmo. Maravilhoso. Você lembra, mano? Era assim, ó. Don't want a short dick, man. O pior é que assim, a criança não tá entendendo. Mas a Xuxa tá... E ela tá lá... E a Xuxa tá... Aqui, ó. Tipo assim, eu concordo com isso mesmo. Eu que escolhi o tema dessa música. Xuxa Hits Traduzindo, pra quem não tá ligado, short dick, man é tipo o cara do... Então a gente vai traduzir aqui um trechinho pra vocês. Que p*** é essa? Você precisa de uma pinça pra mostrar isso aí. Esse é o menor p*** que eu já vi na minha vida. Isso é uma bullying música. Aqui entre nós, essa letra é maravilhosa. Pra sorte da criançada, elas não tavam entendendo muito o que tava sendo cantado ali. Mas dá bastante vergonha alheia de assistir isso legendado. Ainda mais 20 anos depois, agora que a nossa consciência aumentou um pouquinho. Verdade. Já se preparem agora pra ver a Xuxa bastante aqui na lista. Já que nos anos 80, todo mundo ia lá e se apresentava no programa dela. Assim como a próxima banda, Doutor Silvana e Companhia. Salvo uma explicação Eu fui da mamãe Foi da mamãe Foi da mamãe Nos anos 80, eles emplacaram com um senhor de um hit chamado Serão Extra. Serão, pra quem não tá ligado no que significa, é trabalhar fora do horário do expediente. Geralmente no período noturno. Mas na música do Doutor Silvana e Companhia, aparentemente, eles não tão falando de trabalho. Olha, ouçam e tirem suas próprias conclusões. Eu fui da mamãe Foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da mamãe A Xuxa está cantando bem empolgada a isso. Eu fui da mamãe Foi da mamãe Eu fui da mamãe Ô Júnior, eu nunca prestei atenção na vida dessa música. Eu não sabia, mano, eu não lembrava disso. Mas ó, eles levavam na brincadeira. A gente ficou muito mais, um pouco mais hardcore hoje em dia. A gente tava mais coxinha? Não, é que eles estavam se divertindo. Ninguém tava ouvindo maldade aí. É uma inocência. Teu programa tá um mó barato. Obrigado. Meus parabéns. Você tá lindíssima. Bom, falando em dar, a gente vai agora pro próximo som. Quem viveu os anos 80 com certeza se lembra do Polegar. Né, uma boyband que fez ali um sucesso tremendo com as crianças. No finzinho da década dos anos 80, eles estavam realmente bem bombados. O grupo foi criado por ninguém menos que o Augusto Liberato, o Gugu, nosso querido, que emplacou vários sucessos entre os jovens, sendo que o principal foi Dá Pra Mim. Dá pra mim Bom, pra galera que era criança na época, o duplo sentido talvez não fizesse realmente muito sentido, as pessoas não conseguissem entender direito o que ela estava sendo cantada. Mas Dá Pra Mim, a gente tá ligado que não era um negócio mais inocente do mundo. Ah, tinha duplo sentido aí. Tinha malícia nessa música. Tinha só malícia, né, garoto? Não tinha só o amor, né? Quero seus lábios Dá pra mim O seu carinho O próximo conjunto musical da nossa lista abriu as portas pro prolegar. E é o teu boyband com o selo de qualidade... Boyband. E é o teu... Uma banda de vaca e boi, tá ligado? E é o teu boyband com o selo de qualidade Gugu Liberato, o dominó. Prende na minha cintura, sente o calor tropical. Dança, balança a cabeça, que o ritmo é o principal. Esse grupo que revelou o apresentador Rodrigo Faro para o Brasil, foi criado nos modelos do menudo, a boyband porto-riquenha, que virou um grande fenômeno na América Latina, essa que tinha o ritmo. E assim como o polegar, o dominó também tinha letras com safadeza oculto, como por exemplo... O que eu te ponho. A pergunta que não quer calar, o que que vai colocar, onde vai colocar, se tem questões aí que a gente não quer nem levantar. Ó que eu te ponho, ó que eu te ponho, ó que eu te ponho pra dançar. Ó que eu te ponho, ó que eu te ponho, ó que eu te ponho, você vai gostar. Se fosse lançar hoje em dia, o ó que eu te ponho poderia... Que é um ó que eu... Que é um... Que é um ó que eu te ponho devagar, que que senta. Não, é legal da coreografia super veemente, galera. Meu Michael, olha que legal. E as ombreiras, mano? Ó, choca Timberlake, cara. A gente já que tá... Um de nós dois já que tá de ombreira hoje, cara. Eles foram uma fonte de inspiração pra aquele clipe da... Da... Da Beyoncé, single ladies. Tá vendo? Os caras... Mano, ó eles... Ali eles já estavam influenciando Beyoncé, single ladies e... Aí se eu te pego do Michel Teló. Agora tá na hora de denunciar a idade. Cê se lembra aqui, gente, do trem da alegria? Mano, eu não só me lembro como eu cheguei a compartilhar com a Marinha de programa de televisão, mano. Ó, o trem da alegria foi um dos grandes motivos de eu ter virado um cantor, cara. Cê sentou naqueles vagões ali? Deu um rolê naquele trem. O trem da alegria fez a trilha sonora da infância de muita gente nos anos 80. Um salve pro Juninho Bill aí, Juninho Bill. Tamo junto, é nóis. E até hoje, toca nas festinhas de criança, galera. Mas nem todas as letras são tão inocentes quanto parecem. Em ioiô rola um duplo sentido. Ah, será? Rola um duplo sentido. Eles cantam. É redondinho e tão gostoso de brincar. Não estou a mim fazer isso. Segura firme com a ponta dos seus dedos. Não estou a mim fazer isso. Pra baixo e pra cima, subindo e descendo. Não! É redondinho e tão gostoso de brincar. Ser muito lindo e bem na ponta dos seus dedos. Me dê um beijo que eu vou te ensinar. A dupla de palhaços Patati Patatá chegou a regravar essa música pra novas gerações. Mas a letra continua esquisita. Estou sem enxergar com outros olhos. Imaginando que hoje em dia ninguém mais brinca de eu. É redondinho e tão gostoso de brincar. Segure firme bem na ponta dos seus dedos. Me dê um beijo que eu vou te ensinar. Antes de virar a senhora Hulk, a Angélica já foi apresentadora de programa infantil e também se aventurou como cantora. Quem não se lembra do grande hit, Voo de Táxi. A música é uma regravação de um sucesso francês, Joële Taxi. E foi uma das músicas mais tocadas em 88, na voz da Angélica, galera. Eu não lembrava disso. Ela tinha só 15 anos de idade. Ela era novinha. Eu não imaginava isso. Mas analisando a fundo aí a letra, que parece até suave, bobinha, assim, de boa. Um verso específico dá a entender o momento íntimo da garota no banheiro. Mais especificamente no chuveiro. Ali não chega, Joële. Cara, e o pior é o seguinte. Uma observação, uma observação. Ela fala assim, no banho... Aí já fica tipo, no banho o quê? Aí é uma cópia. É, eu achei isso também. Foi só me tocar. E aí fica... E aí silêncio. Aí tipo, leva um tempo que você fala, caraca, vai ficando cada vez mais tenso. O que eu achei legal foi só me tocar. Foi. Ela se ligou no banho. Bom, fora isso galera, tem outra parte em que ela dá a entender que tá cabulando aula pra encontrar o trust de táxi. Isso meus amigos, com 15 anos de idade. Outros tempos. É, é. Mas aí vai tudo bem, vai. Não sejamos também radicais. Tá tão pesada a lista, né? A parte do banho que foi pior. Vai. E nós deixamos o pior, na verdade, agora pro final. Dependendo da sua idade, talvez você conheça o Léo Jaime apenas pelas suas participações no programa Amor e Sexo. Mas ele já... Sim. É de longa data aí. E galera, nos anos 80, as minas piravam nele. O padrão de beleza era outro, né? As minhas piram. É. Pergunta pra sua mãe e ela vai confirmar. Aproveita e vê se ela lembra de uma música chamada... Sônia. Não fica me excitando que eu tô de sunga. Sônia. Não arma tenda agora, nós vamos embora... Nós já vamos... Não arma tenda agora, nós já vamos embora. E vamos combinar a nossa festinha. Essa noite você é minha. Sônia, meu bem, tá todo mundo olhando. Isso é uma versão de uma música gringa. Você tá ligado, né, Junior? Sim, total. É ruim. Viva a Sônia. Sônia em inglês era Sunny. Sunny. Uh. Ah, a dancinha. Ou, ou, Sônia. E é por você que eu me masturbo. Ih,ộ. Essa noite você me nin dessa flema. Sem perceber eu tô com o ao na mão. Sônia... Tô com o ao na mão! Ah, tô com o ao na mão! Eu te adoro. Aí fica romântico. Sônia ali fica fofo. Eu te adoro. Vênia, palmas para o Léo Jairo, mano. Isso é o máximo. Muito bom. Bom, deu pra ver que os anos 80, galera, foi uma época bem polêmica. Você fala que hoje em dia a gente tá chato, é porque nos anos 80 a gente não era nada. É porque a gente extrapolou muito. É, exatamente. E tudo isso, galera, vai ser retratado na série Samanta, que é uma produção nacional da Netflix e que zoa muito com esses anos 80 que a gente levou ao extremo. Exatamente. E a gente encerra o vídeo de hoje com um trailer de Samanta e já marca na agenda a partir do dia 6 de julho na Netflix. Lindo o anjo no palco, por favor. Sai da frente. Eu tô atrasada. Samanta, Samanta aqui. Tá na hora. Vem. Você viu o meteoro? O importante é não deixar de acreditar. Fala, Minta. Três dos cinco. Eu tô acreditando. A minha mãe era louca por você. Eu sou um matrimônio. Tombado, né, Samanta? Tá feliz que eu voltei, né? Não vai se acostumando, tá? Você é tão velho que não deve nem saber jogar futebol. Você fez com as sete pessoas, Samanta. Você destruiu todo mundo ao seu redor e é só o que você faz. Ah, tá bom. Agora todo mundo tem problema psicológico por minha culpa. Alguém tem mais alguma coisa pra dizer? Ninguém resiste a Samanta. Ah, Samanta. 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 Samanta! Programa super trash, brega, capona, com gente esquecida, sem cachê. Menina, se eu soubesse que você tava viva, eu teria te chamado? Aquele negócio, cidadão, é quando o mundo quer te botar pra baixo, o que você tem que fazer? Vai por cima. Você tem que ser o sol. Mais do que o sol, meu bem, posso ser uma estrela. O sol é uma estrela. Não atrapalha o momento, sim. Psss, horário nobre. Você não ouviu nada? Você tem que ser bem bem, né?